Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Gameplay, hoje nós vamos detonar aquela planta-mãe Mas antes vamos alimentar-se primeiro Vamos repor as energias Bom, aqui no meu inventário eu tenho algumas vacinas, hoje nós vamos aprender a convertê-las também Vamos pegar mais aglomerados Nós fazemos uma vacina definitiva para combater essa epidemia, essa contaminação Vamos precisar da fruta estranha, fruta bizarra Aquela planta, nós somos três Vamos pegar mais duas Vamos colher aqui Vamos cuidar dela, para cultivar, fazer com que ela dê o nosso fruto para a gente coletar Bizarro Olha a fruta bizarra Não dá mais para fazer nada Vamos dar um chute nela Então Adoro fazer isso Olha, tem uma aqui já pronta Colher fruta Beleza Agora Nós já temos umas Turismo mais cinco Vou pegar mais um pouquinho Ela vai nos dar mais uma fruta Apesar que a planta-mãe da para a gente pegar também né, mas como nós já estamos aqui Agora não Agora não filho Agora não é hora de incomodar a gente né Que pena que eu não consegui pegar o raio quando caiu ali Pessoal Pessoal A plantinha não vai dar A plantinha não vai dar Ver o que Engraçado, quando eu tiro de lá A câmera ai o raio cai Legal Vamos cuidar da plantinha Maravilha Já 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 Pessoal Eu falo para vocês Por que que eu estou fazendo tudo isso aqui tá Não se preocupe Mais um pouquinho Agora que eu notei Tem maca de pneu aqui É Um 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 Cadê? Olha ela ali! Isso aí é a noiva do filho dela do Paulo Amor Bobaneth? Ah, normal. Uh-huh. Oh, Busterwood. Chufa. Falaru Beric. Perigo. Falaram-se. Oh! 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 Ah, fica perigo com a galera conversando... O que é isso? Pronto, só pode dizer que eu não falei nada, né? Vamos continuar aqui a verificação. Não existe nada de conversa não, filho. Vamos embora, né? Ela não está muito afim de conversar, dá para ver no olhar. Isso, vamos continuar aqui. Vamos chamar dessas plantas, tem mais por aqui. Tem uma bateria, não dá. Vamos lá. 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 Vou pegar vocês estão mais perto. É melhor. E aí Vamos lá. Vamos lá. Gracias. Sol. Oshkaka-rul. Oi, flinda, yeflores. Tá bom. Vamos até a porta agora. Pegar só mais essa. Maravilha. Agora vamos... Vamos até a planta. Quer dizer, até a planta não, né? Vamos fazer a nossa vacina. Tchau. Oshkaka-rul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, papainiful. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, vamos fazer mais uma Então, essa aqui é a vacina experimental, né? Nós temos um aglomerado aqui... Eu acho que esse jogo tá bugado... Ah, tá aqui, perdão... Temos 27 aglomerados, né? Vamos fazer o máximo de vacinas? Só que antes, eu vou fazer o seguinte... Ainda estamos na vacina experimental, certo? Nós vamos ter que testar essas vacinas em 3 sims, fazer 3 testes... Depois dos 3 testes, voltaremos aqui de novo... Só que dessa vez, eu vou fazer a vacina completa, né? Porque nós temos que coletar dados para poder fazer a vacina completa, né? Por enquanto, ela tá incompleta... É tipo um teste para ver a reação dos sims, como vai ser... Vou terminar aqui mesmo... Já vou cair um fora daqui... Porque aqui, se nós vamos ficar perdendo um tempo, né? Depois eu volto aqui e faço o restante das coisas... Ah, agora nós temos que vir aqui... Deixa eu ver... Um bom lugar... Um bom lugar, um bom lugar... Um bom lugar mesmo que eu vejo... Muito... Os alguns possuídos é aqui, ó... Perto do... Do bairro... Do Pitu... Deixa eu ver se tem alguém selecionar... Deixa eu ver... Eu vou tirar da seleção... Não tem, beleza... Quanto mais só, melhor... Conselho que eu dou a vocês também... É... Faça esse esquema aqui da... Ah... Da... 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 Desintoxicação... Desintoxicação... Desculpa pessoal... É... Sozinho que é melhor... Não há necessidade de ficar dois ou três aqui... Quanto mais só você tiver pra fazer... Essa... Essa aventura aqui é melhor... Beleza... Agora é só a gente achar uns possuídos aí... Oh... Budaba... Oh... Oh... Não vai ser muito difícil... Aqui é o local que mais aparece... Deixa eu ver se eu acho um esquisitão... Oh... Não é não... Só que ele fica cinza... Cinza... Ou... Você tem que estar possuídos... Oh... Oh... Budaba... Enloi... Enloi... Oh... Hum... Plouvar... Oh... 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 Neu... Achamos um... Não é não... Ah... Bravo... Ha... 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 Shwebe... Shwebe... Ha... Hum... Hum... Plouvar... Oh, Leroy! Mua! Oh! Olha a bolsa! Ah, ah, ah Ah, ah Pando! Ah Oh, oh Oh, oh 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 Swabby Ah Moose Oh Ah Plum Ah Mais um Que boza For more She knew she Oh Swabby Swabby Oh 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 I I Oh 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 Bom, vamos ver se a gente encontra mais possuídos. Enquanto nada... Tá faltando só mais um experimento para poder liberar para a gente fazer a vacina completa para a descontaminação da população. Se samba... Se samba... Se samba... Se samba... O que é isso? Oba! Achei mais um! Não corre não! Não acredito Ela voltou ao normal Pegadinha de malandra Achei mais um! 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 Eu acup 곱! Mil cereais! Fundador de de que você possa criar a vacina contra a contaminação no analisador químico é isso aqui que eu quero fazer ok pessoal vamos ter que ter um pouquinho de paciência oba acho que eu já testei nela ah não testei não, beleza ah ok, ela vai ser nossa deixa vamo 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 acho que ela demora ela voltou ao normal beleza olha que maravilha carinha de possuída Eureka a vacina parece estar isolando a contaminação volte ao laboratório secreto para criar a vacina para contaminação no analisador químico beleza pessoal a interação apareceu aqui para a gente agora nós vamos sair daqui e se dirigir lá para o laboratório sozinho novamente agora é o seguinte agora nós vamos criar a vacina a vacina definitiva a partir da base de frutas mais bizarra colhida das plantas e mais os aglomerados e essas vacinas que nós já criamos nós vamos convertê-las também podemos converter elas ao invés de ficar perdendo tempo para coletar aglomerados e vice-versa dá para a gente converter ela também eita ah isso não é hora de andar assim não aqui ó criar vacina para a contaminação aqui ó a 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 apesar que pessoal para vocês lutarem contra a planta a partir de 3 tá ok? e só dá para escolher no máximo 3 pessoas sem contar com você não adianta fazer muita vacina porque é ilusão porque eu vou fazer para mostrar um negócio para vocês mais para frente a 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 opa 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 não ó sacanagem ela fugiu ela sumiu deixa eu ver ela eu tudo ela sabe que ela só era assustada daquele jeito? a 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 teoria da conspiração a 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